Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, suave? Bom, vamos falar hoje do X-Ray. Ele faz quase a mesma função do Nuclei, mas dele é um negocinho diferente ali pelo que eu tava testando nesses últimos dias com ele. Ele, vocês conseguem importar uma lista também pra ele fazer os testes, ele utiliza alguns plugins, fuzzing, deer search, né, de busca de subdomínios, brute force, SSRF, XSS, bem legal a ferramenta. Então, vou mostrar pra vocês aí como funciona esse trem, firmeza? Bom, editor, dá a paulada pra nós aí, meu querido. Bom, estamos aqui, né, dentro do Git do X-Ray. Se vocês entrarem no Git deles, no primeiro momento, ele vai ser todo em chinês, né? Então, aqui tem uma parte que o Dev bota na parte em inglês, então vocês conseguem visualizar ele em inglês. Bom, ele mostra aqui os exemplos, né, que a gente pode utilizar pra ele salvar o output da vulnerabilidade. Várias prezinhas legais, né? Single rule, tem SQL Detect, tem proxy pra utilizar também. Aqui tá os plugins que ele tem. Então, é bem legal a ferramenta, dá pra utilizar bastante ela. Bom, então estamos aqui na nossa VPS. Primeiramente, a gente tem que fazer, né, vamos extrair a lista. Vamos extrair uma lista bem curta aqui, pra gente coletar esses endpoints, né, pra XSS. Beleza, não vou... Muito longe. Mas agora, eu vou pegar aqui, ó, eu tenho um comando, ontem eu até deixei dentro da Kingd aqui, ó. Que eu criei, ó. Pra gente entrar aqui na Kingd of Bug Mount. Vai tá aqui, ó, frame, aligner, esculpiam, aqui. E vocês vão ver ali o arquivo chamado que a gente botou no Domains, né? Esse foi esse aqui no Domains. E a gente pode fazer um teste massivo nele aqui. E vem aqui. E ele vai começar a realizar os testes utilizando a Oneliner. Em cima do arquivo Domains, ele vai utilizar os parâmetros, né, a parte de fuzzing dele. Todos os plugins que a gente botou. Command Injection, SQL, XSS. E ele irá fazer os testes aqui pra nós. Bom, como a gente pode testar o XSS, né? Então aqui eu vou pegar um parâmetro já, que eu sei que ele é vulnerável a XSS. E a gente vai fazer assim, ó. Aqui, ponto barra Xray, que é o nome dele, menos menos plugins. Aí a gente vai botar aqui, XSS, menos menos URL, e a gente coloca o URL que a gente quer testar nele. Então é, ele vai aceitar mais um aqui. Tem o, a parte do, deixa eu pegar a tivisada. Agora sim, Luiz, ó. Foi uma, faltava o ar descanto. Bom, ó lá, ó. Então ele conseguiu localizar pra nós o XSS, né? Lá dentro, ó. E o payload que a gente utilizou. Então se a gente copiar aqui, abrir esse URL, ela tá aqui. E a gente colar o payload, que vai se focar o XSS pra gente aqui. Permeza? Bom, vale a pena vocês investirem um tempo pra conhecer a ferramenta. Ela é legal de montar ela, né? E vocês podem utilizar o GF pra fazer a busca de XSS utilizando os parâmetros. Permeza? Ou o OneTool pra vocês recortarem os parâmetros também. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Xray. É um cara que compete também com o Nuclei. Mas só que o Nuclei tem bastante coisa também aí diariamente, né? E o Xray, ele é muito mais pra essa parte de fãs. E esse negócio mais cirúrgico também, que funciona legal. Um abraço do Java a vocês. E até lá, pessoal. Valeu! E até lá, pessoal.